Música E agora nós vamos fechar com chave de ouro, com a palestra do nosso querido... Estamos muito honrados com a volta do professor Marçal Justem Filho. Que agora não vem mais de Curitiba, vem de Brasília. Mas é muito importante a presença dele para nós finalizarmos esse simpósio. Eu garanto que vocês vão ficar muito satisfeitos. Com a palavra, professor. Boa tarde. É uma enorme satisfação participar desse evento. E eu gostaria, primeiramente, de manifestar o especial agradecimento à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da desembargadora Inês, agradecer à doutora Thais e dizer que é uma honra participar deste evento, juntamente com outros juristas tão renomados e tão competentes, cujas exposições certamente trouxeram alguns pontos. Professor, é melhor nós descermos para podermos assistir a sua palestra. Eu estava preocupado quando eu vi que ia causar um torcicolo na plateia, mas vai causar apenas na mesa. Portanto, considerando o ponto de vista de consequência, há um número menor de lesados aqui do que ali. Eu resolvi tratar de um tema específico, que é a avaliação de uma nova teoria, de uma renovação da teoria das nulidades do direito administrativo, em vista do novo texto da LINDPE. É algo extremamente relevante, porque um dos capítulos do direito administrativo mais problemáticos e mais, talvez, engessados, mais atrasados, é precisamente a teoria das nulidades. A teoria das nulidades no Brasil, ela é um reflexo de um momento histórico passado e foi plasmada, basicamente, pelo pensamento do grande Eli Lopes Meirelles. Eli Lopes Meirelles, na década de 60 e 70, previa e defendia a inexistência da figura da nulidade relativa no âmbito do direito administrativo, afirmando, basicamente, uma concepção mecanicista no sentido de que a incompatibilidade entre um ato administrativo concreto e uma norma jurídica acarretava a nulidade absoluta, partindo do pressuposto fundamental de que a nulidade absoluta implica a ausência de efeitos jurídicos para o ato defeituoso. Como decorrência, isso envolvia uma significativa eficácia na decisão que pronunciava o defeito do ato administrativo, eis que o que é nulo nessa concepção clássica e tradicional não produz efeitos. Ser nulo é incompatível com produzir efeitos jurídicos e, portanto, a pronúncia da nulidade no direito administrativo tradicionalmente incorpora a ideia de que a decisão produz efeitos retroativos buscando eliminar toda e qualquer eficácia decorrente do ato reconhecido como inválido. Essa concepção não por acaso foi incluída numa das leis mais citadas, criticadas, e eu posso agregar qualquer adjetivo que vocês quiserem, vocês também podem agregar qualquer adjetivo que vocês quiserem à lei 8666. A lei 8666, cuja redação é basicamente uma repetição do texto do decreto lei 2300, o qual foi elaborado pelo Eli Lopes Meirelles, incorpora um dispositivo que é o artigo 59, que diz o seguinte, a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Esse é um dispositivo que reflete a concepção clássica do pensamento administrativista brasileiro até a língua. Trata-se de reputar, portanto, fiat justicia periat mundus. Faça-se justiça no sentido de aplique-se à lei, ainda que isso implique a destruição do mundo. Os efeitos nocivos decorrentes da invalidação não são uma questão jurídica, são uma questão fática. Nessa concepção, não cabe ao jurista, ao administrador, à instância controladora, ao juiz, à comunidade, avaliar ou considerar ou tomar em vista os efeitos que possam decorrer da desconstituição com efeitos retroativos de um ato administrativo, porque ele é nulo. Violar o interesse público acarreta um dano presumido, digamos assim, uma presunção absoluta, e que esse dano, a ordem jurídica, é mais intenso, mais reprovável, mais nocivo do que qualquer dano prático que o desfazimento de um ato concreto possa produzir. A invalidação do ato administrativo, no entanto, inserida diante do contexto da Constituição, deve ser interpretada em outros termos. Eu faço um parênteses aqui. Lembrem que Eli Lopes Meirelles foi um jurista brilhante, competente, respeitável, que viveu e que produziu à luz da Constituição de 1946 e à luz da Constituição de 1969. O decreto-lei de 2300 é de 1986. A lei 8666, que repetiu o decreto-lei de 2300, é de 1993, em uma época ainda, que a própria constitucionalização do direito administrativo não havia sido produzida. Para os mais novos, é fundamental destacar que o direito administrativo brasileiro como que se dissociou da Constituição de 1988 durante um longo período. Durante um longo período, o direito administrativo brasileiro continuou sendo o direito administrativo da Constituição de 1946, da Constituição de 1967, 69, até que, a partir do ano 2000 e em diante, como que a força da Constituição fez-se pesar permeando o direito administrativo, o que, no entanto, não afetou a lei 8666, que continua aí, apesar de tudo, e que foi elaborada em um outro contexto. Certamente, o conceito de proporcionalidade, que é um conceito constitucional, que é uma imposição decorrente do sistema jurídico, essa concepção de proporcionalidade não tinha sido considerada no âmbito da lei 8666. E essa, talvez, seja a grande crítica, que não é feita conscientemente, a grande crítica à lei 8666 é a desproporcionalidade. É uma lei que não toma em vista a proporcionalidade à adequação, necessidade ou em sentido restrito. É uma lei absurda, cuja aplicação textual e literal tem gerado resultados muito mais nocivos do que a gente poderia esperar. Não que a infração, a lei 8666, seja a solução, eis que nós todos temos diante de nós o tempo todo testemunhos em contrário. No entanto, é essencial nós reconhecermos que a proporcionalidade no sentido de necessidade implica necessariamente uma avaliação consequencialista. Quando eu digo que é inválida, que infringe a proporcionalidade, a decisão que vai além do mínimo necessário no sacrifício de direitos e interesses para obter o fim buscado, em última análise, estou impondo ao intérprete, ao aplicador do direito, considerar as consequências. Portanto, todo o debate sobre consequencialismo no Brasil acaba sendo influenciado por uma vertente estadunidense, ao contrário de tomar em vista a vertente da proporcionalidade que vem diretamente da fonte da União Europeia, do pensamento cristão, em última análise, católico, eis que a origem do princípio da proporcionalidade, a sua formulação vem do pensamento católico e foi incorporado no âmbito da disciplina da União Europeia. E foi incorporado no nosso sistema. E todos nós repetimos academicamente quais são as três dimensões da proporcionalidade. sem qualquer questionamento à proporcionalidade e necessidade a qual nos impõe o dever de avaliar as consequências da decisão que nós tomamos. E é isso, basicamente, que nós temos como um dos critérios fundamentais para avaliar, para definir a invalidade e os efeitos da invalidação de atos administrativos. Fora parte, obviamente, da proporcionalidade em sentido restrito que significa, em última análise, o reconhecimento de que toda norma implica, e toda decisão, implicam a aplicação, a consideração a uma pluralidade de valores, a uma multiplicidade de princípios, a uma pluralidade de regras que devem conviver sistêmica e harmonicamente e traduzir-se numa decisão que realize do modo mais intenso possível todos os princípios, todas as regras, tudo aquilo que é valor prezado por aquela sociedade. E, portanto, é inviável eleger um princípio, qualquer princípio, como hierarquicamente superior aos outros. E essa é a crítica, essa é a crítica definitiva à concepção da supremacia do interesse público. A concepção da supremacia e do interesse público não é compatível com a proporcionalidade em sentido restrito, porque ela pressupõe que haja um princípio supremo sobre os demais, o que é uma violação às lições básicas do constitucionalismo, que diz que não há hierarquia entre princípios, que todos são igualmente preservados, igualmente consagrados pela Constituição, cabendo aplicar-se, no caso concreto, em face de uma ponderação, a solução que realiza de um modo mais intenso todos eles. E, portanto, os princípios noteadores da atividade administrativa, sejam eles quais forem, legalidade, moralidade, todos eles têm idêntica, igual, hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Ora, se eu pressuponho que um dos princípios fundamentais ao da legalidade, dele deriva o princípio da presunção da legitimidade do ato administrativo, e daí decorre a tutela à confiança legítima dos cidadãos, o que envolve também a responsabilidade civil do Estado por falha do serviço. E eu, seguindo esse caminho, me deparo com a seguinte indagação. como é possível eu, reconhecendo a nulidade de um ato administrativo, desfazer esse ato com efeitos retroativos? Eis que, perante a comunidade, o princípio da legalidade implicava a presunção de legitimidade daquele ato, o que fez com que as pessoas, envolvidas diretamente ou não, dessem aplicação àquele ato porque ele era estatal, porque ele era presumido de acordo com a lei, porque ele era presumido legítimo, porque alguém, porque todos nós temos o direito de confiar no Estado. Não apenas o dever, nós temos o direito de confiar no Estado. Quando o Estado pratica um ato, nós temos o direito de confiar que aquilo é sério, aquilo é verdadeiro, aquilo é legítimo. E se o Estado falha, ele deve indenizar os danos as perdas e danos decorrentes da sua conduta, está na Constituição, responsabilidade objetiva. E como assim? O Estado errou, o Estado falhou, praticou um ato nulo, disse, olha, não, vai ficar por isso mesmo, a gente vai desfazer tudo, azar da população, azar de todo mundo, porque um ato nulo não produz efeitos. E a Constituição? E a proporcionalidade? E a confiança legítima? Vão para onde? Como é possível supor que a teoria das nulidades que está no artigo 59 da lei 8666 é compatível com a Constituição? Não é possível. Se não bastasse tudo isso, admite-se no direito brasileiro a modulação em caso de pronúncia de inconstitucionalidade. Vejam o despropósito do raciocínio tradicional que vigora ainda em certos segmentos do pensamento administrativista. A inconstitucionalidade é o vício mais grave que pode haver dentro da ordem jurídica. Todos nós sabemos disso. A inconstitucionalidade significa que um ato infraconstitucional infringiu o conteúdo dos valores fundamentais, as garantias básicas, tudo aquilo que é identidade da ordem jurídica. No entanto, admite-se que a pronúncia da inconstitucionalidade acarreta a modulação, seja acompanhada da modulação dos efeitos da decisão, inclusive para preservar os efeitos de atos-leis inconstitucionalistas institucionais, quando a aplicação retroativa da decisão tenha o conteúdo a potencial de gerar danos irreparáveis. Ou seja, o consequencialismo no direito brasileiro entrou formalmente a fazer parte da nossa ordem jurídica com a lei que admitiu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E vai se dizer não, não, eu posso aplicar a modulação para declaração de inconstitucionalidade, mas não posso para declaração de nulidade de um ato administrativo. Ou seja, para o mais grave, não há aplicação, pode não haver aplicação de efeito retroativo. Para o menos grave, partindo do pressuposto de que a nulidade do ato administrativo é muito menos grave do que a inconstitucionalidade, para um ato administrativo não é possível. Eu vou declarar sempre com efeito retroativo porque não tem nenhuma lei dizendo que eu posso. Está só na Constituição. Está implícito na Constituição. Todos os princípios que costumeiramente se prezam, aos quais nós rezamos de joelhos quanto à sua grandeza, todos esses princípios asseguram isso. No entanto, nós não vamos garantir isto. Por quê? Porque tem uma lei 8666 que diz isso. Bom, ora, tudo isso é o pressuposto para a compreensão adequada do novo cenário da teoria das nulidades do direito administrativo em vista da lei 13.655 que propicia os fundamentos de direito positivo para uma ampla, radical, profunda revisão daquilo que até agora nós entendíamos como sendo a teoria das nulidades no direito administrativo brasileiro. Inclusive com a derrogação das normas pretéritas. Parece-me claro que o artigo 59 da lei 8666 foi derrogado ou deve ser interpretado em consonância com as normas da língua. Vamos lá algumas dessas normas sob o prisma específico da nulidade do ato administrativo. O tema já foi tratado largamente por outros conferencistas, mas especificamente sobre esse ângulo alguma coisa foi versada, mas não exatamente tudo aquilo que eu gostaria de destacar. A redação do dispositivo do artigo 20, parágrafo 1. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação. Da onde vêm as expressões necessidade e adequação? Obviamente está a se aludir a proporcionalidade. Não se trata de casualidade, não se trata de uma terminologia inconsequente, inconsciente. Necessidade e adequação são os caracteres mais marcantes do princípio da proporcionalidade. E, portanto, nós temos lá, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação. Ou seja, nenhuma decisão de invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa poderá violar a proporcionalidade. É simplesmente isso. Do ponto de vista de invalidação, significa a incorporação formal ao direito infraconstitucional brasileiro do princípio da proporcionalidade. Algo que já estava em diversas leis. A lei de processo iniciativo federal já falava disso. No entanto, nós temos aí uma regra específica para fins de invalidação. E diz, inclusive em face das possíveis alternativas, o que envolve a autorização para soluções alternativas, obviamente, não qualquer solução, mas soluções alternativas não arbitrárias. Obviamente, soluções alternativas comportadas pelo ordenamento jurídico, o que envolve, inclusive, a modulação dos efeitos da decisão. A preservação dos efeitos consumados do ato administrativo defeituoso é admitida nesse dispositivo, seguindo, aliás, uma orientação que é clássica no direito comunitário europeu. No direito comunitário europeu, e essa tendência dos países da civil law, não existe nulidade de ato administrativo, existe anulabilidade, basicamente, incorporando-se aquela distinção clássica de que a nulidade clássica envolve efeitos retroativos, enquanto que a nulabilidade produz efeitos a partir de um determinado momento, basicamente, a partir do momento em que ou se inicia a ação administrativa ou é pronunciada a decisão reconhecendo o defeito. O artigo 21 determina a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decartar a invalidação do ato, contrato, ajuste o processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Ou seja, em primeiro lugar, se exige a definição das consequências. Ou seja, trata-se de dizer não se admite uma decisão pura e simplesmente de pronúncia de invalidade. Ou seja, eu não sou autorizado, não sou legitimado a desconstituir um ato simplesmente invocando a incompatibilidade entre este ato e uma norma jurídica. Eu tenho como autoridade controladora, autoridade administrativa, autoridade judicial de indicar, ou seja, eu tenho de pensar. Em primeiro lugar, para indicar, eu tenho de pensar, eu tenho de avaliar quais são as possíveis consequências que daí derivaram. Dou um exemplo prático para vocês que não envolve propriamente nulidade, mas que me permite trazer algo concreto a vocês. foi otorgada uma autorização para a produção de energia, produção independente de energia, para uma empresa implantar um parque eólico, o maior parque eólico de geração eólica do Brasil, num Estado brasileiro. Isso envolvia centenas de milhões de reais, envolvia investimentos gigantescos com a perspectiva da produção de geração de energia limpa, aquilo que é sustentável, sem efeitos tão graves quanto os da implantação de uma hidrelétrica. Havia um prazo para isso, 30 de dezembro de 2011. A empresa não conseguiu cumprir o prazo. Levou oito meses, nove meses para conseguir produzir a energia. Qual é a situação feita atualmente? Você resolveu que você caçar a autorização dela, ia parar a geração de energia, ia destruir o projeto, porque o prazo para início da operação não tinha sido observado. Isto é a visão não consequencialista. É você dizer, olha, vamos destruir isso, vamos destruir essa riqueza, esses esforços, a empresa vai falência, azar dela. Quem mandou não cumpriu o prazo? Por quê? Qual a utilidade que essa decisão produz para o Brasil? Nenhuma. Mas o prazo é o prazo. Seguindo aí. Quer fazer alguma coisa? Faça. Põe na empresa. põe uma sanção, obrigue-a a uma conduta compensatória. Mas mantenha aquilo que é útil para o Brasil. nós estamos destruindo a economia brasileira mediante aplicação, a invocação. A lei manda fazer isso. Mas a consequência destrutiva? Ó, eu estou apenas aplicando a lei. Essa é a ideia de que você tem de imaginar o que vai acontecer no caso concreto se a decisão que eu estou tomando for implementada. e daí você se depara muitas vezes com o argumento mas é inviável prever o futuro? Entre nós, né? Isso não é um argumento sério. É claro que é inviável prever o futuro. Nenhum de nós prevê o futuro. O que a gente faz? A gente imagina, formula a partir da experiência do conhecimento científico estimativas sobre as decorrências dos nossos atos. E daí a gente diz, olha, pode ser que aconteça A, B, C ou D. Nossa, a formulação pode estar errada? Claro que pode estar errada. Pode ser incompleta? É claro que pode ser incompleta. O que se pretende, no entanto, é que se exercite esse tipo de juízo. Se identifique quais são em face do conhecimento científico, técnico e da experiência quais são as possíveis consequências para dizer, olha, eu tenho essas diversas consequências eu posso escolher uma delas dentro do arcabouço jurídico, dentro dos limites da ordem jurídica para optar por sua aplicação. A segunda eficácia do dispositivo, a primeira é especificar as consequências que as consequências devem ser enfrentadas, a segunda é uma redução de incerteza e insegurança, porque pelo menos vai se dizer a consequência é essa ou aquela. quanto hoje, até a vigência da Líndipe, simplesmente se decretava a invalidade e se remetia às partes a ficarem discutindo décadas sobre a situação. O artigo 21 párrafo único diz, a decisão a que se refere o capítulo desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Sejam anormais ou excessivos significa, basicamente, a aplicação do princípio da proporcionalidade sobre a forma da proporcionalidade de sentido restrito. Ou seja, é necessário verificar o conjunto dos princípios para excluir aquelas soluções que sejam inadequadas. Mas o dispositivo admite explicitamente o saneamento do defeito. Dizendo, olha, é possível que o ato seja mantido desde que... Um exemplo. Uma licitação fraudada. É inquestionável que a licitação foi fraudada. Tá bom. E daí? O sujeito está executando a obra. Está na metade da obra. Recebeu milhões. e daí? Aplica a lei 8666. Desfaz o contrato. Exige que ele devolva tudo que ele recebeu para o contrato para fazer uma nova licitação. E o resultado prático que a gente vai ver é o seguinte. A obra não segue, a coletividade não recebe coisa alguma e vai-se para o poder judiciário para alegria e felicidade dos advogados, que são os únicos que vão receber alguma coisa nesse cenário. e por que não estabelecer o seguinte? Eu vou revisar esse contrato tomando em mente as circunstâncias para eliminar e escoimar aquilo que é absurdo, abusivo e assim por diante. Por que não? Eu tenho uma empresa que é inquestionavelmente capaz, dotada de qualificação para executar a obra. O que eu quero é terminar a obra. O que eu não quero é que o sujeito enriqueça indevidamente. Portanto, por que não manter o contrato eliminando as vantagens indevidas de modo proporcional e equânime? essa ideia, por outro lado, ela é complementada pelo artigo 24 caput que diz que a revisão contra a validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completada levará em conta as orientações generais da época. É o tema que já foi tratado a propósito da vedação à aplicação retroativa da interpretação, mas ela envolve uma rejeição a um argumento clássico. O argumento clássico é o seguinte, quando eu interpreto uma norma, eu estou me reportando à data da sua vigência. e, portanto, quando eu reconheço um defeito baseado em uma interpretação, eu não estou inovando nada, porque o defeito é contemporâneo à data da prática do ato. Esse dispositivo dissocia o defeito em si da data e do momento em que a interpretação é adotada. Para dizer, a interpretação não retroage, não se reporta automaticamente a data do ato e, portanto, o ato deve ser avaliado no tocante à sua validade em face da interpretação ou das interpretações vigentes à época. Ótico 27 complementa aquilo que eu observava, dizendo, olha, é possível impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. ou seja, o dispositivo não diz assim, pura e simplesmente, todos os atos administrativos defeituosos devem ser sanados. Não é isso que ele diz. Ele diz que quando houver um dano potencial superior ao benefício decorrente da cassação do ato, é cabível manter o ato. No entanto, impondo-se aos envolvidos medidas compensatórias destinadas a evitar que a preservação do ato venha junto com a preservação de vantagens indevidas. Trata-se, portanto, de dizer, olha, eu vou manter o ato, mas eu não vou beneficiar ninguém desse modo. ou seja, a Lindeb veiculou os fundamentos para uma refisão, reformulação de tudo aquilo que a gente estava acostumado a estudar em termos de nulidade de ato administrativo, envolvendo a ideia da preservação de efeitos de atos, o que prestigia a segurança jurídica, admitindo a pluralidade de figuras de vícios, alguns vícios são insanáveis, outros não são insanáveis, em alguns casos devem preservar-se os efeitos durante um certo prazo, desfazendo-se a eficácia do ato a partir da data da decisão, em outros casos é possível manter o ato tal como praticado para todo o futuro, ainda que sendo sancionados os envolvidos, com a efetiva aplicação da proporcionalidade. E certamente nós, em face da LINEB, não podemos mais repetir uma afirmativa que era clássica no direito administrativo brasileiro de que o ato nulo não produz efeitos. O ato nulo, um ato administrativo, produz sem efeitos concretos. Esses efeitos necessitam ser respeitados em alguns casos, superando as reconcepções mecanicistas e especialmente sendo consciente minimamente quanto a descabimento de destruir a riqueza brasileira. A riqueza econômica. Aquilo que se produz e que se agrega à ordem econômica não pode ser destruído por efeito de uma interpretação quanto à nulidade de ato administrativo. A gente pode botar todo mundo na cadeia. O que a gente não pode é ficar mais pobre. Enfim, é óbvio que alterar a lei é insuficiente. No entanto, alterar a lei é o primeiro passo. É um passo fundamental para que nós alteremos as nossas concepções, as nossas interpretações sobre direito administrativo, sobre a relação entre cidadão e Estado, sobre a relação do Estado com os seus fornecedores. E isso pode produzir benefícios muito intensos. É óbvio, no entanto, que nós dependemos ainda dos aplicadores do direito. Os tribunais de contas e especialmente o STJ precisam colaborar aplicando a língua e não mantendo a orientação tradicional. Eu pus ali o STJ especificamente porque o TCU tem jurisprudência há muito tempo de preservação de atos defeituosos. Mas o STJ, ao contrário, tem uma atuação extremamente formalista e rigorosa que ignora todas essas circunstâncias expostas. Espera-se para o bem do Brasil que o Tribunal da Cidadania incorpore todas essas conquistas para o bem do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto